O homem que aparece na imagem é Adhemar de Jesus Salles, de 63 anos. Ele é o principal suspeito de matar a mulher, Gleice da Silva Menezes, de 44. Os dois estavam casados há 24 anos. Ele tirou uma pessoa que era a diferença da família. Ela fazia a diferença, isso aí pode ter certeza. Gleice era uma mulher alegre. Ela trabalhava como cabeleireira, mas tinha o sonho de se tornar cantora sertaneja. Sempre que podia, se apresentava em bares e festas de amigos. Quando Gleice conheceu Adhemar, ela já tinha um filho do primeiro relacionamento. Os dois se apaixonaram e tiveram um filho. No começo, tudo ia bem. Quem via o amor compartilhado nas redes sociais não poderia imaginar que dentro de casa eles tinham um casamento conturbado. Aos poucos, Adhemar foi mostrando um lado sombrio. Ele tinha ciúmes da esposa que era quase 20 anos mais jovem do que ele. Um ano pra cá que começou as discussões, as brigas deles. Quando ela começou a carreira de cantora dela sertanejo, eu acho que o ciúme dele falou mais alto, né? Foi onde começou as brigas deles. Ele tinha ciúme do quê? Dela cantar, dela ser independente, dela ser bonita? Acho que de tudo, né? Ele tinha ciúme dela. Até mesmo se ela fosse no banheiro, ele ficava na porta do banheiro vigiando ela pra saber o que ela tava fazendo no banheiro. Então, o ciúme dele era doentio nos últimos meses agora. De acordo com informações dos familiares da Gleice, há 20 dias ela foi agredida por Adhemar e chegou a sair de casa. Mas diante de um possível arrependimento dele, ela decidiu reatar o relacionamento. Na manhã desse sábado, os dois estavam aqui dentro de casa quando tiveram a última discussão. Depois disso, Adhemar ligou pra um irmão dizendo que tinha feito uma besteira. Os irmãos de Gleice foram avisados e vieram imediatamente pra cá. Mas quando chegaram lá dentro, já encontraram a Gleice sem vida. Um dos irmãos de Gleice amarrou Adhemar até que guardas civis e policiais militares chegassem. Gleice chegou a ser levada por vizinhos até uma unidade de pronto atendimento. Mas não havia nada que os médicos pudessem fazer. Ela estava morta, possivelmente por estrangulamento. Ela estava muito machucada, né? Eu creio que antes dele matar ela, no laudo mesmo, saiu que ela consumiu muito remédio. Eu creio que ele deve ter envenenado ela pelo laudo e machucado muito. O rosto dela está muito machucado, né? Adhemar era aposentado e já tinha três passagens pela polícia por lesão corporal. Todas contra a Gleice. Os dois filhos dela moram na Bélgica e não conseguiram chegar em Goiânia a tempo de acompanhar o enterro da mãe. A família espera que Adhemar seja punido pelo crime que cometeu. Sim, a gente pede justiça, mas pela parte de Deus, né? Vai deixar muita saudade, porque ela era diferenciada.